Fala galera, e aí, beleza? Sejam todas bem-vindas e todos bem-vindos a mais uma livezinha do futuro, galera! Como que a gente vai ficar sofrendo aqui na live? Temos dois pickles. Nossa, olha, a cor desse aqui ela buga porque é verde. Hoje é dia de desafio, galera. Então, é o seguinte, vamos jogar Only Up no Roblox, tá? Cada vez que eu cair, eu vou dar uma mordida num pickle. Hoje vocês vão escolher o sabor. Temos esse aqui, que é extremamente azedo, extreme sour, e esse daqui é de alho. Duas coisas que eu não gosto, coisa azeda e alho. Tenho um pratinho aqui pra não fazer sujeira, porque esse negócio vem num líquido, ele vem num liquidão. 5h33 da manhã, galera. O que vocês acham? É o alho ou é o... vai ser um hoje e vai ser um na semana que vem. E aí, semana que vem, a gente compra mais sabores. Alho, eu tenho extremamente azedo. Problema, eu não gosto muito de alho. Ai, não. Decidam aí o que é que vocês querem. O bom é que não precisamos descascarar. Então, vamos jogar Only Up hoje. Só que aí eu vou comer o pickles. Vocês vão guardando a conta aí de quantas vezes eu cair. E aí eu vou comer no final da live, tá? Então, tem que ficar até o final da live, né? Porque senão a galera começa a sair e abandonar, né? Bom, vambora. Tem uma coisa curiosa nesse mapa aqui. Tem um ponto do mapa que eu nunca passei. Eu tenho uma colher de chá, tipo assim, ó. Se eu cair daqui, já vale uma mordida? Se eu cair, assim, num lugar bem baixo, assim, tá ligado? Aqui, ó. Já é uma mordida? Ah, não. Aí é sacanagem. O escolhido da galera é esse de alho aqui. Pô, 5h40 da manhã, galera. 5h40 da manhã. Tá de brincadeira. Eu tava feliz que, pelo menos, eu acho que eu ia gostar do outro, sabe? Então, cada vez que eu cair, ó, eu vou dar a mordidola nesse pickles. Pô, eu tenho que tomar muito cuidado. Ó, a cada queda é uma mordidola, tá? Só que eu só vou morder no final da live. Então, tem um ponto desse mapa aqui que eu nunca passei. Não é aqui. Aqui eu sempre passo. Aqui tá tranquilo. Não, já tem um desafio aqui na frente, ó. Porque é o seguinte, tá? Aqui, eu tenho que subir ali em cima, ó. Ó. Eu tenho que pular aqui, ó. Certo? Esse já é um pulo muito... Ai. Deu! Ah, não! Ah, não! Galera, eu fiquei preso aqui. Agora é outra história. Ah, moleque. Vamos por aqui, ó. Que aqui é mais safe, ó. Vambora. Tem que atravessar essa plataforma aqui. Tá chegando a área onde eu nunca passo. Quer ver? Não. Aqui tá tranquilo. Aqui eu consigo, ó. Aqui eu consigo ir até correndo, ó. Vambora. Aí, aqui continua também, ó. Aqui eu consigo passar correndo ainda. Agora o negócio começou a complicar. Ai, 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 ai. Pra onde vou? Pra onde vou? Tô vendo gente caindo ali, hein? Olha lá, por que aquela pessoa tá pulando tão altão? Vendo aquele container azul ali, ó. Do azul pro vermelho? Eu nunca passo dele. Eu quero ver essa pessoa como que ela vai passar. Olha lá, mano. Ah, é do vermelho pro verde que eu nunca consegui passar. Mas ele passou, né? Ai, que medo. Ó, desse pro vermelho é tranquilo, tá? O problema é desse pra aquele ali, galera. Esse é o grande problema. Vambora, hein? Ah, ah, aê! E, boy! Oi! Ah, não. Agora tem mais um. Pô, eu nunca passei daquele ali, galera. Ontem eu acho que eu joguei umas três horas desse jogo. E eu morria toda vez aqui. Vamos, família! Vambora, vambora. Pô, tô animado, hein? Agora eu fiquei animado. Pô, nada vai me derrubar. Que isso? O problema de não ter caído ali agora é que a queda vai ser muito maior depois, né? Pô, ali fica difícil, ó. Tem cama flutuando ali. Oh, não. Ai, 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 ai. Muito ousadia. Olha lá. Por que que eu tenho que subir nessa cama? Tem que pular lá naquela cama ali. Mano! Tá, tem que ir naquela ali. É muito alto. Beleza. Uhul! Foi, foi. Não, não! Que isso? O problema de não ter caído ali agora é que a queda vai ser muito maior depois, né? Não, 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 não. Pô, é muito impossível, cara. Muito, muito, muito impossível. This is the worst thing I've ever seen in my life. Quanto você aguenta ficar fazendo o mesmo percurso over and over? Me digam-me. Qual o tamanho da sua paciência? Tem uma estátua. Não tem o que fazer. Pô, é impossível. Essa cama é impossível. Ah, foi, foi, foi. Não, foi muito. Oh, não. Nada vai me derrubar. Não, 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 não. Olha ali minha bundinha. Vambora. Galera, mulheres. Olha a pessoa ali, olha. A pessoa está ali na boa. Ah, mas a pessoa foi reta ali, olha. Ela pode pegar um caminho aqui, olha. Cortar um caminho. Ah, não. Não, não, não. Uhul. Cara, estou suando muito. Estou muito nervoso. Vamos embora, galeres. Essa aqui eu não sei porquê, mas eu morro de... Eu continuo morrendo de medo dessa... Desses canos aqui. Uhul. Uhul. Deu certo, deu certo, deu certo. Boa. Sabe o que eu quero testar? Eu quero testar uma coisa. Espera aí. Antes da gente pular, hein. Ah, se eu aper... Ué? Não, 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 não. Não. A tarefa é ir até aquela cama. Estou muito nervoso. Ah, a moleque, som. Ah. Vai, pula. Uhul. Foi. Yeah. Boa. Dois reais ou um infarto misterioso. O importante é o que importa e eu passei. Eu passei. Deixa eu tomar uma água. Espera aí, pelo amor de Deus. Uhul. Já são cinco mordidas no Piclos. O que eu faço agora, meu Deus? Tomara que eu não tenha mais camas. Já está muito difícil. Ah, não. Não é possível que eu tenha que andar nesse fio, né? Não, é sério. Não é possível. Tem mais um embaixo. Se a gente cair, a gente cai no de baixo, ó. Que nervoso. Deu. Nossa, cruzes aqui. Cruzes. Tá, se eu pular muito forte... Ah, não. Deu certo, deu certo. Ah, moleque. Eu sou um especialista nisso. Ah, mano. Olha isso. Olha o tamanho dessa distância. Eu acho que é injusto, mas... Uhul. Foi. Ah, não. Foi. 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 Pô, eu estou muito feliz. Estamos vencendo, hein, família. Estamos vencendo, hein. Ah, eu acho que é aqui. Ah, peraí. Tem mais uma cama. Ué. Meu Deus. Pronto. Pra onde eu vou agora? Olha o up. Aqui tá tranquilo. Aqui tá tranquilo. Ai, que nervoso. Pô, por que que essa coisa tá caindo assim, cara? Deu certo, hein. Vou pular ali na caixa. Quando eu aperto o shift, ele pula muito mais forte. Ai, olha isso, mano. Vai ser impossível. Ai, será que eu não tenho que ir pra lá? Eu tô achando que eu vim pelo caminho errado. Pô, eu não vou chegar lá naquele lado nunca. Olha a altura daquele negócio. Olha a distância. Não tem como. Vou voltar, galera. Tá, mas como que eu vou por ali, ó? Como que eu passo pra lá? Pra onde eu vou aqui? Ah, olha aquele... Aquele caminho tá cheio de cama. Então é por lá mesmo. Não, eu não vou conseguir passar daqui pra lá. Não tem como, galera. Ai. Aqui tá tranquilo. Essa foi a sexta mordidola. Tá, como que eu chego? Daquele lado lá, ó. Tá vendo que lá tá cheio de cama? Ó, vamos ver se a gente consegue. Ah, ó. Ao invés... Ah, não vai dar, galera. Não vai dar. Tem que subir no trem. Deu. Boa. Boa, boa, boa. Vamos voltar lá, então. Uhul. Vai dar certo, hein. Vai dar certo. Se liga no plano. O plano é infalível. Tá? Ó. Tá. Eu só tenho que ir pra plataforma da frente. Tranquilinho, tá? Ai. Mano. Quase que ele jogou a gente pra um lugar totalmente errado. Boa. Uhul. Tá. Esse aqui é mais longe, ó. Ele é mais longe, parece. Vamos endireitar na cama. Aí. Vamos lá. Vai dar certo. Vai dar certo. Uhul. Deu certo. Deu, 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 deu. Boa. Ah, moleque. Mais uma. Mais uma. Tranquilinha. Já tamo passando aquela parte onde a gente tava. Uh. Deu certo. Deu, deu, deu. Deu, moleque. Ih, agora é difícil. Porque agora tem que pular e já ir, ó. Ah, não. Uhul. Deu, deu, deu. Boa. A gente joga muito. Pô, tá mó difícil de controlar. Eu acho que a gente tem que subir aqui, ó. Tá. Pera aí. Pera aí. Talvez tenha que pular. Eu não quero pular. Aí. Deu, 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 deu. Boa. Vambora, hein. Pô, pegamos o jeito da coisa, galera. Que isso. Ai, meu Deus. Ah, não. Olha isso, mano. Sam, qual que é a chance da gente errar? É gigantesca. Pra mim é zero. Pô. Fui. Ah, ah, não. Quando nós criamos uma bola dessa, nós nos transformamos em homo sapi. Ou mulher de sapi. Eu vou sem apertar o shift, hein. Tô muito nervoso. Seja o que Deus quiser. Foi. Ah, deu certo. Deu certo. Deu certo. Deu, deu. Deu. Deu, 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 deu. Uh, 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 uh. Uh, 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 uh. Uh. Yeah. Pega essa aula. Mano. Pega essa aula de habilidades. Eu já vou tentar ir direto, tá? Uhul. Deu, 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 deu. Não. Deu, deu. Tem uns cartão da Google ali, ó. Pô, cartão Google. Tem que jogar pra cima também, moleque. Como que eu vou pra lá? O povo que vive nessa cidade aqui, ó. É tudo muito louco, né? Eles vivem nessas casas aqui, ó. Flutuando, mano. Tá. Qual que é a chance de eu acertar esse cartão? Nenhuma. Qual que é a chance de eu acertar essa... Essa... Negócio ali. Nenhuma. Nenhuma, galera. Impossível, tá? Mas é ali onde eu tenho que ir. Não é possível. Em nome do amor e do carinho de todas as capibarinhas, eu fui. Ah, fui. Deu, deu, deu. Deu. Que isso. Agora, como tá ficando mais alto, eu tô ficando com mais medo. Não, 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 não. Eu não quero nem continuar mais, galera. Vamos ficar aqui, ó. Ó, aqui tem um banheiro amarelo. Aqui tem uma privada amarela. Aqui tem um carro. Aqui tem um office. Ó, tem muito dinheiro, galera. Vamos ficar por aqui? Ó, dá pra sentar, ó. Dá pra ficar de boinhas. Vamos. Sem mais papinho furado. Como que eu vou chegar ali, ó? No cofre. Cheguei. Cheguei, moleque. Cheguei. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Que nervoso. Olha aquilo lá. Olha aquilo. Pô, nem devo estar muito longe do fim. Chegou a hora. Moda. Eu ainda vou ver com... Eu vou ver com um pouquinho de delay. Então, vai ser pela sua reação. Não sei. Ah, eu tô... Não tá passando no Discord, jogo? Ah, tá aqui. Não, eu sou boa. Agora eu tô vendo. Ai, que nervoso. Vamos lá, hein? Chegou a hora, hein, galera? Ai, meu coração. Que nervoso. Eu nem vou olhar. Eu só vou te ouvir. Bora, hein? Fui. Ah, não. Vai. Nossa, que duro. Nossa, esse é muito salgado. Pelo amor de Deus. Mano. Nossa. Não, mas com oito mordidas eu já comi um... Esse negócio já é azedo o suficiente pra mim, tá? Vamos pra terceira. Ah, não. Meu Deus. Delicinha, hein? Que delicinha. Imagino. O único problema é que, assim, esse negócio é extremamente salgado. Pelo amor de Deus. Muito salgado. A pressão vai lá em cima. Quatro. Ai, a Aninha não tá conseguindo ficar aqui, hein? O que eu vou fazer? Eu vou dar as outras quatro mordidas lá no Instagram. Então vai lá assistir porque eu mandei benzaço, tá? Mandei muito bem. Eu só caí oito vezes. Pô, galera. Espero que vocês tenham gostado do desafio, Sam. Espero que você tenha gostado também. Não gostei do... Só passei mal, Sam. Pô, esse jogo é tenso demais. Tenso, tenso. Meu Deus. Imagina você que tava jogando. Tchau. 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 Tchau.